Alô, faz tanto tempo, mas te reconheci, Ao te encontrar, até tremi, desculpe se eu chorar, Mas eu confesso que mudei, depois que te perdi, Por fora eu sou o mesmo, mas por dentro eu envelheci, Não te esqueci, não te esqueci, Andei, andei, eu não sabia, como é bom voltar, Triste é ver que nada pode retornar, O tempo é como um rio que corre para o mar, Voltei aqui chorando, só queria te encontrar, Não te esqueci, 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 não te esqueci,